Olha a ponteira, olha, seis olhos, olha a poda, dois cachos, quatro, seis, oito, dez, doze cachos, olha, na Patrícia, na ponteira, olha, é assim, ela é produtiva, né? Nasceu três gancinhas, viu? Três gancinhas, né? É, tá lá, tá um piano lá, tem mais dez chutando. Não tem abacaxi anão, né? Vamos ver a aurora, ver que uva bonita? Você tem mais de abagruz? Os outros cavalos, aqui eu tô ensaiando um de cada um no Palsim. Esse enxerto que você tá vendo bonito, ó, a folha do Palsim é esse, ó. Então aqui é moscatel d'Armênia, aquele moscatel d'Elevan. Tem no 766, fiz no 572, não fiz aquele pé? É, eu fiz nesse aqui também, né? Vai, eu vou amarrar aqui pro vento não quebrar, o cavalo aqui, ó, já vou tirar fora, ó. Esse aqui é ladrão agora, ó. Vou tirar fora. Eu fiz três enxertos, ó. Um aqui, um aqui, um aqui. Brotou um bonito aqui, um tá brotando agora. E outro ainda vai começar a brotar. Mas o cavalo aqui embaixo, ó, eu já não quero mais ele, ó. Porque ele já tá bonito aqui, ó. Então agora a gente tem que dar uma pequena amarrada no lugar do enxerto, porque às vezes pode vir um vendaval quebrar, né? Porque ele tá aqui, ó. É, ele quebra, tá aí, vem esse leite doido. Então ele faz um amarrado bem simples, uma voltinha só no bambu, bem suave, ó. Só pra ele não ficar balançando no vendaval, porque tá vindo essas chuvas doidas, quebra galho, viu? Que quebra, lógico que quebra. Então a gente vai amarrando de assim de anão os galhos. Pode vir nas costas de vocês, ó. De assim de anão a gente vem amarrando, porque ele cresce um palmo cada dois dias. Agora aqui, ó, mesmo que venha um vendaval, isso é importante fazer, viu? Porque vem que venha um vendaval, ele fica aqui, ele não fica jogando, senão ele quebra o enxerto. Então aqui, ó, já pegou um, tá bonito, ó, o muscatel da Armênia. Talvez eu vou deixar esse aqui também, não sei. Um eu vou tirar fora, não vou deixar três enxertos no mesmo cavalo. Eu vou, talvez, eu deixo só um, não sei, ainda não resolvi. Talvez eu tiro aqui e tiro aqui. Deixo só esse. Lá pro fim de novembro que eu vou saber, ainda vou esperar. Eu gosto de tirar gavinhas, eu não gosto de gavinha. Então aqui depois o Silvio vai, lá embaixo vamos amarrar uns galhos de uva, pro Carlos mostrar. E o Silvio vai tirar com a tesourinha uns grãos de uva de um cacho, pra ralear, que é o que a gente começa a fazer agora, entendeu? O Silvio vai fazer, o Carlos vai filmar. Então você vê, nessa rua, são 12 ou é 16 cavalos do Palsen. Então cada madeira, madeira, cada Palsen que tem, eu fiz um enxerto de uva especial pra ver como vai. Fiz o Goden Queen, que eu não tinha no Palsen. Fiz o Moscatea de Elevã, tá aqui. Esse é da Armênia também, chamado Parvara. Esse aqui, tem uma mudadela. Você viu, ela já pega, olha, já pega muito antraquinosa. Porque ela gosta que cobre. Ela é mais sensível que a Moscatea de Elevã, aquela Parvara, ó. Olha como a folha tá detonada. É da planta, então eu já vi que eu tenho que cobrir ela logo. Com a praga ou não? Não. Não faço. Aquela de águas que você fazia, viu, pra não cobre ela. Um tecnozio. Lembra, o janeiro que dá pelo sol, porta, queima todas as folhas. Lógico, lógico. O tempo tá doido, dois anos pra cá. Então o que ela tá te pedindo, a planta, embora não tenha a boca? Tá vendo? E ela não pega. Uma planta pequena, ou uma planta de porte grande, você que é um pequeno produtor, você tem sua fruta na tua casa, você tá vendo o sol queimar as ponteiras das árvores, das plantas, e o grande produtor de fruta, tá doidinho. E o grande produtor de verdura, tá doidinho. Tá só levando paulada. O cara que tá produzindo alimento no Brasil apanha, de vez de ter apoio de governo, nunca vai ter apoio. Mas o produtor tá acontecendo o quê? Tão desistindo de produzir. O que tá acontecendo com o alimento no Brasil? Tá subindo, tá tendo menos produtor, o cara não tá aguentando tocar mais a coisa. Por despesa, por uma série de problemas e por fator climático. O cara não tem apoio nenhum, tá perdendo a cueca pro banco, tá perdendo a meia pro banco, o cara fala, chega, vou parar. Os caras tão parando, tão quebrando. Tá errado. Aqui tem que ter segurança alimentar no Brasil. O pequeno produtor, o familiar, tá pedindo socorro. Como ninguém socorre, que não vai socorrer mesmo. A tendência é ter menos comida e o preço subir. E a qualidade da feira, tá um lixo. Tá um lixo. Ele continua tratando pra melhorar um pouquinho. Ele tá bem agora. É coberto, mas coberto. Sim. Cuidar dela é fácil ou difícil? Coberto é fácil. Coberto é fácil. Cobriu, muda tudo. Você não cobrir, você não colhe um caque. Você que tem que pegar, Sérgio, o meio? O meio? O corredor aqui, ó. Assim que entra vento, olha como a planta dá menos doença, Luiz. Porque entra vento e sol no meio dela. Então eu tô pulverizando aqui. Por cima eu pulverizo dentro do corredor. E do lado de lá eu também pulverizo. Então a planta pega sol e calor por igual nesta arrumação. Deu pra entender? Ó a minha mão aqui dentro, ó. Porque é um corredor. Não tá? Não tá misturado. Não tá os galhos brigando. É um corredor livre. Entra sol e entra vento. Não, não. Vira pra cá. Amava aqui, ó. Amava aqui, ó. Então os cachos penurados na altura do nosso nariz. Bom de cuidar. E o lado de lá, mesma coisa. Então tem carga de uva aqui, carga de uva lá. Aberto. Tá com 1,10m de altura o corredor. E olha o vigor que eu peguei. Vou vim cá. Só pro Carlos filmar vocês, ó. Ó pessoal. Pra quem tiver altura. Silvio, ó. Vem cá, deixa o Carlos. Vem cá. Vem pra cá. Silvio, aqui, ó. Não, pra você amarrar aqui, ó. Dá três voltas aqui no barbante. Dá uma amarradinha só pro Carlos te filmar, ó. Já tem que amarrar na... Amarrei hoje é quarta. Amarrei aqui domingo. Tem um segredo de amarrar, não? Não, dá duas voltinhas aqui e amarra suave. Só me estrangula. Já tô percebendo que quem vai podar de casa em casa o ano que vem é o... É, vocês se viram aí. Já viu já quem é, né? Dois voltas, a minha parte é duas voltas. O Sérgio é ligeiro, hein, Sérgio? Tá. O Sérgio tá preparando discípulos já aqui. Eu vou depois só comer uva. Não quero saber de coisa nenhuma, viu, meu? Não me chame pra mais nada. Só pra saborear uva. Eu queria saber aquele dia, você falou que uma vez... Vamos ver, Nuno. Antigamente eu usava palha de milho. Palha de milho, uso até hoje. Palha de milho. Palha seca. Então. Só que você molha num balde com água, ele fica molezinho a palha do milho. E amarra com a palha do milho. É uma maravilha. Eu faço assim, não sei se eu fazendo assim de... Não, amarra do jeito que você acha que fica bom. Faço assim. Aqui, faço assim pra não machucar, né? Tá certo, dá duas voltas. Também assim. Por trás? Também, também assim. Pra não ficar machucando, né? Pra não ficar andando, também pode. É isso. Pode também, de dois jeitos é bom. Ó, pra aqui que você corta. Só pra não ficar dançado, né? Isso. Pode também. Normal. Pode cortar, o resto ali, ó, sobrou, você passa pro outro, ó. Tem na tua mão. Vai indo pro outro até, quer amarrar aqui, ó. Deixa o Luiz amarrar aqui, vem cá, Luiz. Luiz, mais um discípulo aí, hein? Só pra brincar aqui, ó. Ó, amarrado em pé os galhos, ó. Amarra o pé, pega isso aqui, ó. E mais uma vez, Sérgio, a preocupação, se deixar vai quebrar tudo, né? Não quebra, fica, ó. Pode ver que cada galho, ó, tá amarrado paralelamente um do outro, ó. Três arames bem posicionados, ó. Olha lá. Tá dando uvo esse cavalo. Aqui, ó. Aqui o Vaê que vai amarrar, ó, Vaê. Não, Vaê, vai aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu dar metade pra você lá. Dá duas voltinhas e dá uma amarrada. Deixa ele filmar bem pertinho. É bom que eu fico só na filmagem, aí ano que vem é só os monstros. Filmou, Luiz? Deixa eu pegar aqui, ó. Não, tô pegando. Isso, baixinho. Olha lá. Olha lá. Legal. Isso aí. Olha lá, mais um aqui, ó. Vamos tirar os netos do cavalo. É muita coisa. Tira os netos. Arruma ele aqui, ó, Vaê. Amarra aqui. Eu gosto de tirar gavinha. Eu não gosto de gavinha, que dá doença nela também. Amarra aqui assim, bem suave. Duas voltinhas. Pronto. Você corta aqui? Oi? Você corta por aqui a pontinha? Não, não a pontinha. Isso aqui. Eu não gosto da doença. Gavinha chama gavinha. Gavinha? Eu tiro tudo fora. Poderia que mesmo não tenha nenhuma. Eu tiro tudo fora. E assim de anão, eu tiro tudo. Não tem jeito. É trabalho permanente. Gavinha, tira fora. Tira, tira. A doença vai bem. Primeiro pega ela. Eu gosto de tirar fora a gavinha. Eu também tirei, galera. Olha aqui, ó. Não sei se o Carlos está mostrando a carga da... Estou. Da Aurora, ó. E vai andando em torno dela. A planta está sozinha aqui, ó. Esses 12 metros é dela. Você fica aqui, o neto, você tira daqui pra baixo? Tira daí pra baixo. Eu deixo alguns pra cima. Tudo que é pra baixo, eu tiro, né? Pra não tumultuar. E folhas de baixo, eu tirei duas folhas aqui, ó. Pode ver, ó. Aqui não tem folha. Eu pelei pra entrar um pouco de sol, pra pulverizar melhor. Olha quanta folha tem no chão já dos outros dias. Bastante, bastante. Muito, tirei muito. Tem quantos anos essa área? Enxertei em 2001. Ela está com 15 anos. Não, desculpa. 2004. Ela tem 12 anos. 2004. Aqui, depois vai tirar as folhas. Não. Já tirei um bocado aqui embaixo. Ah, é? Se eu ver que aqui, quando o cacho começar a crescer mais, eu tiro uma folha aqui, uma lá, uma assim, uma não, uma assim, uma não. Não tiro tudo de uma vez. Se não solda ali por duas horas, pode queimar a uva. Porque é a uva dourada. Isso. E se pegar muito sol na cara dela, vai queimar. Então, deixa uma outra folha. Isso aqui é um neto. Um neto. Tira. É. Aqui eu deixei por enquanto, porque já tirei alguns, né? Pode ver, porque eu já tirei alguma coisa. Pode ver que aqui, ó. Tirei aqui, ó. Tirei em cima, ó. Deixei uma folha só. Pode ver, ó. Uma grande parte, ó. Deixei uma folha só. Reserva. Ó, aqui deu um vento, quebrou a ponta aí, ó. Olha como quebrou a ponta. Ah, é mesmo. Não deu pra amar. Não amarrei no domingo, quebrou um vento, qualquer ponta quebrou. Não faz mal que venha outra vez, mas quebra, né? Mas quebra. Deixa ela, quer ver? Vamos amarrar mais algum aí. Vamos ver lá pro lado de lá. Vamos ver pro lado de lá, quer ver? Lá de lá está mais fácil. Carlos, ó. Vai filmando lá pra cá a carga dela. Duzentos e tantos cachos. Vai, vai olhando, ó. Uva Aurora. Pouco se fala dela, não sei porquê. Uva dourada, primeira brasileira sem semente. Lançada em 1946. A previsão dela aqui seria o quê? Final de dezembro? Ah, maturação? Fim de janeiro. Janeiro. Fim de janeiro até dia 15 de fevereiro. Uma uva muito dourada. Ó que interessante, ó. Ó a carga dela, ó. Olha, olha que é uva aqui embaixo, ó. Tô organizando ela, ó. Ó os cachos aqui. Cachos grandes. Olha. Está na minha mão um cacho, ó. Olha aí. Isso aqui está na minha mão um cacho, ó. Olha aí. E cachos bom tamanho. Tão bonitos. Olha. E olhando aqui embaixo, ó. Tudo aqui é carga de uva. Então, você vê. Ela tem mais ou menos 10 metros de comprimento. Está sozinha. Porque ela é muito grande, né? Está bonita. E ela sozinha aqui ficou bonita. Ó a carga aqui. Olha isso. Só levantar a folha aqui, ó. Você vê a carga dela como ela é pura e igual. A planta toda. E olha a folha como é sadia. Olha a folha dela, ó. Olha a folha dela. Olha as ponteiras como estão bonitas. Porque está coberto. Ela não pode estar na chuva. Olha aqui, ó. Olha só. Olha aqui. Vê se tem graça um negócio desse, ó. Olha aqui, ó. Ó. A folha eu fiz aqui, ó. Cinco olhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Pó da média. Ela vai bem com o pó da média, ó. Olha os cachos dela aqui. Isso aqui é tudo do... Quatro cachos da ponteira dela aqui, ó. Produziu bem. Ela está bonita por enquanto. Você vai eliminar algum desses cachos? Ah, já tirei bastante, viu? Aí não vou tirar mais ainda. Já tirei bastante, viu? Mas vou ter que tirar mais. Não tem jeito. Muita coisa. Muita carga. Muita doideira. Não dá. Tem que aliviar o pessoal. Compromete ano que vem, né? Ah, imagina ano que vem. Quer dizer, ano passado foi contar de televisionado 118 cachos. Esse fevereiro. Passou de 200 esse ano. Porque você economizou. É, ela está equilibrada. É o que a gente está fazendo. Ela fica equilibrada. Administrando, né? Bem cuidada, bem empodada. Onde nós estamos pisando, aqui foi uma valeta de 12 metros de comprimento. Aqui nesse chão aqui eu coloquei 50 quilos de esterco de codorna. E 3, 4 carrinhos de palha podre, de folha. Aí cobrimos o chão. Aí a chuva vem no telhado. A água cai bem aqui, da chuva. Onde nós abrimos a valeta. Então, toda chuva que vem caindo, está empossando onde já tem o esterco da galinha e da codorna. E ela pegou a energia dela. Por isso que ela respondeu assim, olha. Pode olhar, por total. Agora você vê. Olha ali no meio. Como é que o pessoal não dá bola para essa uva aurora? Que é a primeira sem semente do Brasil. Que foi criada. É maravilhosa. Uva dourada. Olha o cacho dela, como ela é cilíndrica. Olha aqui, Carlos. Está aqui na minha mão. Como ela é cilíndrica, comprida. Cachos, grãos dourados. Bem formado, né? Bem formado. Olha, a ponteira aqui. A gente sempre... Olha, a ponteira aqui. De todo o cacho, a gente tira a pontinha. Eu tirei a ponta. Por que tira? Porque ela reage melhor, a planta. Ah, é? É. Então, eu devo tirar... Tira a ponta. Pode tirar a ponta de todo o cacho da tua uva, que é bonita. Tira a pontinha. Desponta ela. Três, quatro bolinhas. É. Três, quatro cachos. Dois centímetros. A parte de baixo. Desponta com a unha, com a mão. Que nem esse cacho. Aqui, olha. Eu vou tirar isso, mais ou menos. Ó, abre tua mão pra ele filmar. Olha, despontei ela. Isso é um trabalho pra esse besteira, mas não é, viu? O cacho reage bem quando você tira a ponta de baixo dele. Mas qual que é a uva ou...? Essas uvas finas, né? Essas finas. É. Aqui, ó. Olha essa aqui, ó. A ponteira, né? Amarrei aqui. Porque eu não tinha mais telha, vou ter que aumentar duas folhas. Pra trazer essa guia aqui embaixo, ó. Quando que vem eu vou trazer ela aqui, tem que colocar mais duas folhas. Dá uma dó cortar, atrasar ela, né? Olha essa ponteira aqui, que era pra estar deitada aqui. Amarrei pro lado, pra ficar protegido da chuva. Olha só essa ponteira aqui, ó. Nasceu dois brotos, ó. Dessa poda. Olha o que é da cacho bonito, ó. Tá enorme, olha. Ó. Olha o que é da cacho bonito. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha o comprimento. É, vou cortar a ponta, ó. Abre a mão. Tira a ponta, tira aí. Não chute. Tá aqui, ó. Tira a ponta. Do tamanho, né? Ela gosta quando... Quanto deu? Mais de 30, 40 centímetros o cacho. Olha o de cima, ó. Aqui deu três no mesmo broto. O correto, ó. Aqui não tem três cachos bonitos? É muito. Esse aqui, que é o menor, eu devia tirar fora. Vou tirar fora amanhã. Não, tem que tirar. Não pode deixar três cachos no mesmo. Não, tem que tirar. Não pode deixar três cachos grandes num broto. O normal é um cacho por broto grande. Um cacho. Quando o cacho é grande. Então, ó. Mas fica o cacho. O cacho. O certo aqui é tirar os dois cachos fora. Com a tesoura. Tirar e jogar fora. Deixa mais bonito. Aqui tem dois. O correto é deixar um. Então, ó. Eu tenho muito cacho pra tirar aqui ainda. Muito. Talvez cinquenta cachos ou mais eu vou tirar fora. Não tem jeito. Tem que tirar. Tá correto. É assim. Eu vou tirar cinco. Cinco olho eu sei. Eu vi que ela vai muito bem. Aí ano que vem? Ano que vem? Volta igual. Lá em cima falou o quê? É. Deixa esse. Pode aqui. Isso aqui fica com cinco. Fica no lugar dele. É igual. E se eu achar que esse aqui tá mais bonito. Pode deixar. Dois. Traz curtinho. Na frente de cinco, seis. O traz sempre curtinho. É base mundial. Tá bom. Porque essa vara já seria pra dois mil e dezoito. O de trás. É isso. Sérgio. Muito. É isso aí. Final de aula. Comboia. Vai vir chuva. Mata o mar. Mata a terra. Mata você. Mata tua. Com o braço. Ensinar o Brasil. Isso tem que ir na casa da Regina. Não tem que ter. Isso. É isso. Isso se chama caruru. É o caruru. Ele tem a propriedade de trazer os nutrientes do fundo da terra pra cima. Isso aqui eu jogo o que? Igual o da rua? Como você queira. Come-se a semente, a folha. Porque ela fica no tempo assim. Não tem nada parecido se ele possa se enganar. Não, não. Lava pra dentro. Bateu? Tá aqui os gansinhos na verdade do Sérgio. Não pode deixar. E aqui pra vocês verem que dá de tudo aqui, né? Até os gansinhos que nasceu aqui. Bem legal. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o... É, tá fazendo a colheita aqui. Colhendo trançagem. Trançagem? É, pra garganta. Deixa eu pegar trançagem. Tá me ensinando remédio aqui pra garganta. É, cara... Obrigado.